Música Hoje a coração, hoje a coração, o Mengão está classificado para a próxima fase da liberta, rapaz, mas que jogo é isso? Aí era para ser jogo para uns 3, 4, 5 a 0 o Flamengo, vai perder gol assim lá na casa do Moca, rapaz, como é que perde gol assim? Nem pelado a gente perde tanto gol, poderia ter feito falta esses gols que o Flamengo perdeu, mas ainda bem, conseguiu 0 a 0, primeiro lugar do grupo garantido, Penharol bye bye Libertadores, e o segundo lugar ficou para a LDU, que deu uma goleada no San José, já era de se esperar a LDU ganhar em casa, veio de 4 a 0 e tomou o posto aí do Penharol no saldo de gols, e o Penharol jogando em casa, torcida lotada, pressão, expulsão, jogo grudunhado, grudunhento, o Flamengo conseguiu, perdeu muita chance, e jogando com o Amendoza já no segundo tempo, uma boa parte do segundo tempo, o Pará foi expulso, aos 18 minutos do segundo tempo, mas conseguiu um empate heróico, e conseguiu também a liderança do grupo D, e por conta da goleada da LDU, os uruguaios dão tchau, tchau, tchau. Então o roteiro da Libertadores de 2017 estava se desenhando com a vitória da LDU sobre o San José, mas hoje não, o Flamengo perdeu um caminhão de gols, passou sufoco jogando os últimos 30 minutos com um jogador a menos, após a expulsão de Pará, porém, segurou o empate para o 0x0 com o Penharol, e está classificado na próxima fase, ó, carimbo aí, próxima fase, já estou lá, Flamengo. O empate deu o primeiro lugar ao grupo, né, o primeiro lugar do Flamengo no grupo D, e com 10 pontos, ficou 10 pontos Flamengo, 10 pontos LDU, 10 pontos Penharol, a diferença foi saldo de gols, né, e agora o time do Flamengo vai ter a vontade de fazer o segundo jogo da próxima fase em casa, quem vai ser o adversário, não sabemos, vai ter um sorteio de segunda-feira para definir quem vai ser o próximo adversário do Flamengo, então já sabe, o primeiro jogo do Flamengo da próxima fase é fora de casa, e o segundo jogo em casa, vai lotar, maraca, vai lotar, vai, ó, tá explodindo gente aí por fora, né, então tá aí, né, então, ó, o jogo começou quente, uma blitz do Penharol em cima, o Flamengo também dando em cima, rapaz, e o Flamengo perdendo muita chance de gol, muita chance de gol, ainda bem que essa chance de gols perdidas não foi, não foi, é, suficiente para derrotar o Flamengo, ou para tirar ele da próxima fase, né, mas, Abel, converse aí com essa rapaziada, com a rapaz aí que tá chutando pro gol, tem que ter um carinho mais com a bola, é como eu disse, tudo bem que o técnico não joga, então, ele tá ali do lado de fora, mas tão perdendo muito gol, próxima fase o negócio vai ser mais difícil, vai ser mais grudunhento, manhaco, nhepo, fucu, fucu, ronco, ronco, e se continuar perdendo muito gol assim, vai fazer falta, próxima fase vai ser briga de cachorro grande, 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 maior do que a dessa primeira fase, então os atacantes, ok, chuta aí pro gol, tem que, tem que, apareceu a chance, matar o jogo, porque se não matar, pode ficar refém aí, por causa de uma bola, e ficar refém, e terminar o jogo, e não conseguir a próxima vaga, a transição na próxima vaga, porque a próxima fase é mata-mata, é um jogo fora, é um jogo em casa, então, pontaria tem que ser certeira, tem que ser, é, atirador, tem que ser sniper, mira de sniper, pum, ali no gol, senão, meu Deus, a bola que Vitinho perdeu, eu faria aquele gol de Vitinho, é, o gol que Vitinho perdeu, eu faria, você que tá me vendo aí, você também faria aquele gol, o mais difícil ele fez, chutou em cima do goleiro, assim vai matar qualquer torcedor do Flamengo do coração, vai matar o Abel, vai matar os companheiros, mas valeu, né, foi no sufoco, foi no sufoco, e o Penharol volta a cair na fase de grupo da Libertadores, né, e ele é pentacampeão, né, do continente, os uruguaios amargam uma sina de não chegar às oitavas do final há oito anos, olha aí, ó, crente que iam querer quebrar agora essa sina, né, essa sina maldita, mas não foi dessa vez, né, essa vaga é do Mengão, chô, chô, pera, Mengão, essa vaga é minha, né, é isso aí, o time do Flamengo tava em cima aí, né, a última vez foi em 2011, quando foi vice-campeão, perdendo para o Santos, de quem? De Neymar na decisão, né, rapaz, que jogo, quem, olha, quem assistiu aí a torcida do Flamengo, quem gosta do Flamengo, ficou com o coração na mão, não tem como não ficar, foi um 0x0, mas cheio de emoção, cheio de emoção, que tem um 0x0, né, fala a verdade, tem um 0x0 que é xoxo, dá sono, não acontece nada, tava tão movimentado que até o bandeirinha teve que ser substituído, ficou contundido na coxa, olha, foi, foi, só faltou entrar cachorro no campo, é, é, teve de tudo, geralmente tem um jogo aí na Libertadores Sul-Americana, que sempre tem uns cachorrinhos no campo aí, né, faz uma gracinha, assim, quase que entra um cachorrinho no campo, só faltou isso pra deixar bem raízes, né, bem Libertadores da América América. Tem uma expulsão no final do jogo também, né, o jogador fez uma falta feia em Vitinho, do Uruguai, levou o segundo amarelo, foi expulso, aí a torcida começou a jogar coisa aí dentro do campo, isso pode ser um fator de punição para o Penharol, né, o jogador de Penharol falando pra torcida, não, não, jogue não, jogue não, o goleirinho do Penharol tomou uma garrafada na cabeça que ele ficou sendo zoado, assim, sabe, o que é que foi, o que é que foi, quem, quem, qual foi o carro que me pegou, assim, com certeza o juiz vai botar na súmula essa, essa, esse, jogar, jogar materiais dentro do campo, garrafa, sapato, sei lá, cadeira, e provavelmente pode pegar um gancho aí, não jogar mais no estádio, ou acontecer alguma coisa, como embora ela aperta mesmo, né, então tá aí, né, apesar de perder um caminhão de gols, olha, esse jogo, todo mundo esperava que ia ser dureza, dureza, difícil, mas teve facilidade pra marcar gol o Flamengo, teve chances, se terminasse 5x0 pro Flamengo, ia ser normal, não ia ser nada do outro mundo não, por causa das chances, foram demais, demais, demais mesmo, prepara pra próxima fase aí, coração, não fique assim perdendo muito gol não, hein, Abel, converse com a rapaz aí, porque a próxima fase, se ficar perdendo gol, o bicho pega, hein, então tá aí, né, então agora o Flamengo, né, entrou pressionado no campo, mas conseguiu essa classificação, tava, olha, pressão tava o Abel, né, vamos ver o que vai acontecer agora, ah, tá na próxima fase, vamos ver o que vai acontecer com o Abel, tava uma muvuca aí dizendo que o Abel sai, não sai, fica, não fica, se classificar ele sai, se ele ganhar ele sai, se ele perder ele sai, vamos ver o que vai acontecer agora, vamos aguardar os próximos noticiários aí, zum, zumbindo aí na internet, ok, então parabéns aí ao Flamengo, à torcida do Flamengo, agora não dê susto assim não, o Flamengo, na torcida imensa, rubro negro espalhado pelo mundo inteiro, né, haja coração, muito gol perdido, numa bola avadinha, o Piarolha lá, ó, matava o jogo, matava o jogo, né, então não pode perder gols assim, quando tiver chance pra fazer, tem que matar mesmo, tem que melhorar essa pontaria pra próxima fase, ok, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu galera!